Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te mostrar um apartamento de 133 metros quadrados com box, tá? Um apartamento finamente mobiliado, decorado, com duas amplas suítes, com lavabo. Vale a pena você conferir, edifício de alto padrão, edifício João Aldo Diniz. Dá uma olhada aí nesse belo imóvel. Gente, o apartamento está à venda por R$ 990 mil, tá? Ele é localizado aqui na cidade de Capão da Canoa, na Avenida Poti, esquina com a Avenida Paraguaçu. Melhor localização da cidade para se morar. Vale a pena você conferir, estuda receber imóvel de menor valor e estuda um parcelamento a curto prazo. Vale a pena você visitar. Alto Padrão Construtivo. Dá uma olhada aí. Olha essa vista que nós temos aqui do apartamento. Ele é no sétimo andar, tem uma bela vista para a serra e para a cidade de Capão da Canoa. Como o vídeo foi gravado à noite, não vai ter como você ver. Mas ele tem também uma vista para o mar aqui da Avenida. Vale a pena conferir. Está a mais ou menos 500 metros do mar. Está bem pertinho do Supernacional, padaria, farmácia, restaurante, baile. Está na melhor localização da praia. Vou arriscar dizer que está na melhor localização do litoral norte gaúcho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito obrigado por assistir até aqui, não se esqueça, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, Deus abençoe, muito obrigado e até mais, tchau.